Olá, eu sou a Jéssica, sou coordenadora do Ministério de Evangelismo e Missões da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Estou aqui com o Eduardo, seminarista da nossa igreja, e hoje nós temos o privilégio de conversar com o Pastor Armando, nosso missionário adotado da Junta de Missões Mundiais no campo da Espanha. Pastor Armando, é um prazer estar conversando com o senhor hoje, um prazer estar caminhando há 12 anos já, apoiando o seu ministério, e nós queremos te agradecer em primeiro lugar pela disponibilidade de conversar com a gente hoje, e apresentar mais desse ministério para a igreja, aproximar um pouco os nossos laços de igreja e missionário adotado. O prazer é tudo nosso de poder estar com vocês nesse período, quando o nosso Brasil Batista inicia as campanhas missionárias e de apoio à obra missionária no mundo de maneira especial, e o nosso carinho é muito mais especial ainda para a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que há 12 anos caminhamos juntos, com as lutas, com as vitórias e com as necessidades do campo, que a gente tem podido também compartilhar com vocês, em cada carga do plano, em cada informe missionário. É uma alegria poder estar com vocês nessa oportunidade. De verdade, muita gratidão por cada um dos irmãos, que tem sido parte de todo esse processo que tem acontecido, de maneira especial, aqui em Alcobendas Norte, Norte de Madrid, Espanha. Amém. Amém, que bom. A gente queria começar essa conversa ouvindo um pouco da sua história, se você puder nos contar um pouco da sua história, do seu chamado para a Espanha, como isso aconteceu. Tanto o meu chamado, quanto o chamado da minha esposa, de Catarina, já vem há mais de 40 anos, na verdade. Completamos este ano 41 anos de serviço prestado, de maneira especial a obra missionária a ela, que também foi missionária no campo do Rio de Janeiro, em missões nacionais, e depois serviu também a junta de missões nacionais, no período quando nós já estávamos no Rio de Janeiro. e eu sou músico, sou meio de música, sou pastor, e juntos, nesse período todo, foram quatro igrejas plantadas em duas cidades. Nós tivemos também 11 anos trabalhando no Chile, desde o ano 2000 até o ano 2011, tivemos trabalhando ali com a educação teológica, com a plantação de igreja, e depois de 11 anos muito bem vividos e uma experiência realmente muito linda que Deus nos deu, Deus disse que era o tempo de terminar a obra no Chile. Deixamos, praticamente, duas igrejas internacionais, uma igreja organizada e uma em processo de organização, e chegamos aqui na Espanha no ano de 2012. com o trabalho de música e evangelização no sul da Espanha, na cidade de Sevilha, onde ficamos quase oito anos, e já estamos há quatro anos e meio aqui na capital. É uma cidade, Ocovendas é uma cidade muito próxima a Madrid, temos lá meia hora, mais ou menos, do centro de Madrid, mas é um lugar muito domicífero. E a Espanha é, como eu posso dizer, é um ponto à parte. A Espanha que o Brasil conhece, a Espanha que o turismo mostra, dizer que fui à Espanha, conheci Espanha, conheci Madrid, é uma coisa muito, muito relativa, porque a Espanha tem as suas peculiaridades, que implicam tanto no sentido da cultura, no sentido da língua, no sentido das línguas, porque aqui não se fala apenas uma língua, são cinco línguas faladas na Espanha, e coisas que o brasileiro não sabe. Um país que, na verdade, são várias Espanhas que existem dentro do limite geográfico, que tudo realmente complica muito a obra da evangelização. que, na medida do possível desse tempo, a gente vai poder compartilhar realmente com os irmãos porque Espanha é uma necessidade urgente e um país como nação ainda muito longe, mas muito longe mesmo, queridos, e será alcançada pela graça salvadora do evangelho de Jesus. Então, desde já, a nossa palavra, a minha palavra, é que orem, que orem muito por essa noção, porque a carência realmente é imensa, imensa, imensa. E aqui estamos, né? Deus, como eu falei, Deus nos trouxe para cá, há cinco anos atrás, para um setor onde a carência do evangelho era total e absoluta. A gente sempre costuma dizer, queridos, de que Espanha, cada esquina é um campo missionário em que a gente tem. Porque a obra evangélica, sobretudo na Espanha, ainda é algo muito, muito longe daquilo que a gente pensa, uma coisa que a gente conhece no Brasil e, de maneira mais especial ainda, no Rio de Janeiro. Espanha não tem nada, absolutamente nada a ver com essa realidade. por isso, Bato na Peca, é um país muito, muito, muito. Sim, sim. Pastor, mais uma vez, é um prazer estar falando com o senhor, estar falando com os nossos irmãos aqui da PIB, que estão assistindo o vídeo e desejando conhecer um pouquinho mais do senhor. O senhor falou que esteve lá no Chile durante um tempo, né? E o Chile aqui na América do Sul, a Espanha está na Europa. Fazer uma pergunta para o senhor nesse sentido, na sua experiência missionária. Quais são as maiores diferenças e até semelhanças entre esses dois campos? E se o senhor pudesse identificar os desafios desses dois campos que o senhor enfrentou no Chile, né? e vem enfrentando na Espanha? É, eu sempre digo que, Deus, nós estamos já na nossa fase final, né? Com a nossa junta, pela idade, temos mais um ano e meio de trabalho. Nós chegamos no Chile e estava com 40 anos naquela ocasião, né? Ficamos aí, realmente, 11 anos. e pensar na obra missionária, na evangelização do Chile e na evangelização de Espanha são dois contextos completamente diferentes. Porque o país, o Chile, na verdade, desde quando nós chegamos, era considerado um dos países mais evangelizados na América Latina, né? Não pelos batistas, mas por outros grupos denominacionais, evangélicos. Os batistas também estão lá há muitos anos, mas não era a igreja batista, a igreja mais forte no Chile. Mas existia carência, claro. Agora, na Espanha, é outra realidade porque não existe trabalho, o trabalho evangélico é muito pequeno. Mas no sentido de cultura, sobretudo para um brasileiro, né? Ou como brasileiros que somos, o Chile... O Chile é um país que recebe e aceita o estrangeiro. Sobretudo o brasileiro, na nossa época, nós éramos muito abraçados. Quando chegávamos em qualquer lugar, em qualquer ponto do país, e, claro, quando a gente abre a boca para falar, o nosso espanhol não é como o espanhol deles, né? É um brasileiro falando espanhol. E eles se davam conta, de pronto, que nós éramos brasileiros. E isso, as portas se abriu de uma forma muito bonita, né? Éramos muito bem recebidos em qualquer parte do Chile. Isso, para nós, foi realmente um choque muito grande cultural, porque quando você vem para a Espanha e para morar na Espanha e sendo latino-americano, e não tem diferença se você é brasileiro, argentino, peruano, colombiano, é latino-americano, né? Então, claro, ele vai te olhar de uma outra maneira. E aquela pergunta que é uma pergunta retórica, mas o que nós espanhóis temos para aprender com o Brasil ou com o latino-americano, né? Nós somos... Espanha é um país com 3 mil anos, 4 mil anos de história. O que temos a aprender com o país ou com a América Latina que tem 500 e poucos anos de história? Então, esse é um contexto realmente muito forte. E quando você vem aqui como turista, você não vai perceber isso jamais. Mas quando você vive aqui e com o propósito com o que a gente veio e é um trabalho missionário, né? Então, você tem que ter uma estratégia muito grande, um cuidado muito grande, andar em ovos mesmo. Por quê? Porque se o espanhol sabe que você não é católico romano, ele te já olha como uma seita. Então, para eles, não faz diferença se você não é católico romano, você ser questionário de Josácia, Bórmon, ser qualquer coisa, né? E se você é uma seita, você é de ponto rechaçado. Então, essa é uma diferença cultural muito forte. Por um outro lado, o Chile é um país com uma unidade nacional, né? Como o Brasil. O Brasil, com a imensidão que é, você tem um hino nacional, você tem uma bandeira brasileira que seja de qualquer parte do Brasil que você more, desde o Rio Grande do Sul, a Amazônia, onde quer que seja, ou no Chile, em qualquer região do Chile, a bandeira nacional, o hino nacional, os heróis nacionais são venerados, né? São reverenciados, são celebrados durante o ano. Aqui na Espanha, não. Aqui na Espanha é diferente. Como eu falei no início, nós temos quatro idiomas que se falam na Espanha oficiais, além do espanhol. O espanhol é um deles, né? Se bem que falem pela Espanha, mas se nós somos para regiões da Espanha e você fala apenas o espanhol, não vai ser suficiente. Mas, com isso, cada região da Espanha é uma Espanha. Isso, para nós brasileiros, é difícil de entender esse contexto, porque, como eu disse, você no Brasil, sendo de qualquer parte do Brasil, a bandeira verde e amarela é a bandeira que te inflama, que te dá orgulho nacional. Aqui não, aqui é diferente, né? Um detalhe muito interessante, queridos, a Espanha tem uma canção nacional, mas não tem um hino, não tem uma letra, não existe uma poesia. A gente observa muito isso quando tem partido de futebol, né, mundiais. Você vê o povo, as equipes de futebol, quando se põe de pé no gramado e tal, todos cantam o seu hino, né, inflamam, choram. Você pode perceber na próxima oportunidade. Quando tem a equipe espanhola, se ouve a canção, mas todo o espanhol está de boca fechada. Por quê? Porque não existe uma letra que unifique toda a nossa, todo o país. Então, com tudo isso, também a dificuldade da evangelização é muito grande, é muito forte. E aí, dizem outros contextos, além desses que eu compartilhei com vocês, que vai também dificilizar muito o trabalho da evangelização. E um outro, um dos outros conceitos é o histórico mesmo, né? Por quê? Porque desde o Império Romano, quando o Império Romano impôs a lei, o Império sobre a Espanha, também veio já, naquela época, o cristianismo de lá. Então, quando começa a florescer todo o tema da inconformidade com a igreja ligada ao Estado, no caso, o Estado Romano, a Igreja Romana, a Espanha se posicionou muito forte. Enquanto a Europa, países como a Alemanha, Inglaterra, Suíça, Holanda e outros países aqui entraram e aceitaram o movimento da reforma protestante como uma forma de libertação, a Espanha entrou exatamente no combate a tudo isso, né? E aqui nasceu, infelizmente, a Inquisição Católica. E um detalhe também que eu vou compartilhar com vocês, que talvez seja completamente novidade, por causa da Inquisição Católica e Humanas, aqui na Espanha morreram mais de 56 mil evangélicos protestantes queimados vivos na fogueira. Estou falando isso de 300, de 400 anos atrás. Passa esse momento e a Inquisição não foi somente com os protestantes, mas também com os judeus antes, com os árabes antes, e aí termina com o tema dos evangélicos, né? Quando grande parte dos espanhóis evangélicos protestantes fogem para Portugal, porque Portugal tinha uma certa liberdade, aí a Inquisição também chega em Portugal e esses evangélicos e judeus é que vão colonizar o Brasil. Então, esse é um tema da história que a história do Brasil também não conta. Na verdade, os que foram colonizando o Brasil lá na época de Cabral não foram na sua grande maioria os condenados, os pares da sociedade. Foram judeus que para não morrerem trocaram de nome e de sobrenome e fugiram para lá e os evangélicos também, né? Sobretudo judeus franceses convertidos aqui de Espanha foram para Portugal e acabaram indo para o Brasil. O nordeste do Brasil, né? Recife, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, até hoje, a gente tem muita influência. Quando você estuda a história, quando você vê a chamada invasão holandesa, na verdade, quem eram esses holandeses? Eram os protestantes que fugiram da Holanda para se refugiar no Brasil e depois foram perseguidos também. Só que, terminando essa etapa, nós entramos para o século XX com 50 anos de ditadura franquista. O general de São Franco que era o Papa em Roma e Franco na Espanha por 50 anos, onde ele fechou completamente as portas ao Evangelho. Isso não estou falando da Idade Média, de 1500, 1600, estou falando de 1930 até 1975, onde ser evangélico, ser protestante na Espanha era proibido. Então, o que acontece? O que acontece hoje com o tema da evangelização? Quando você encontra a geração hoje aqui na Espanha, os que estão com 70, 70, 80 anos, esse grupo de pessoas vem com uma tradição muito, muito forte e ainda muito enraigada no seu coração, onde só a única igreja verdadeira e possível é a católica. Mas se você vai para a geração filha dessa geração, que hoje estão aí entre os seus 50, 40, 60 anos, é uma geração que já não acredita mais nessas verdades que os pais acreditam. Então, é uma geração, vamos dizer, questionadora da fé dos seus pais. Mas se você vai, então, para a geração que está hoje, dos 20 aos 40 anos, essa geração não seria mais absolutamente nada. É uma geração totalmente, os conceitos de fé, de vida, de religião, essa coisa toda é coisa passada. Isso não está. E se você pensar, então, na geração das crianças que estão vindo hoje, todos esses contos que para nós são contos da Bíblia, da palavra, são lendas. Então, você vai falar da Bíblia, vai falar dos valores bíblicos, da fé cristã, é lenda. E para completar todo esse tema, hoje nós sofremos. Na Europa, a Coração, mas a Espanha também. A invasão islâmica. Aqui no bairro onde nós moramos mesmo, nós andamos e encontramos com muçulmanos todos os minutos. E você reconhece por quê? Porque as muçulmanas estão todas cobertas. E atrás de cada muçulmana tem um marido e cinco ou dez filhos. Sim, sim. Então, pastor, o que o senhor fala é interessante porque eu, por exemplo, tenho um amigo que está fazendo seminário comigo lá no Seminário do Sul, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, mas ele é catalão. Ele nasceu salve grande em Barcelona mesmo. Sim. E ele me falou que antes da conversão dele, ele já foi preso em algumas manifestações a favor da emancipação, da independência, da Cataluña e tudo mais. Então, a gente vê essa questão que o senhor falou, essa questão histórica também, que a Espanha não tem uma identidade nacional que o Brasil e outros países têm. Na verdade, são várias nações dentro de outra nação. Tendo em vista isso, tendo em vista o que o senhor entrou agora da questão islâmica, que também historicamente já aconteceu na Península Ibérica, em Portugal, na Espanha, onde os islâmicos já invadiram, mas depois os europeus reconquistaram. Enfim, tendo todas essas dificuldades que tiveram no passado, que estão emergindo hoje, a questão também que nós não podemos descartar do relativismo atual, dessa pós-modernidade. Muito bem. As estratégias que o senhor vem utilizando para falar com o povo, para falar com o cidadão no caso espanhol, para manifestar o evangelho em si em terras espanholas. Essa pergunta é muito boa, muito boa realmente a pergunta. E falando de forma muito especial, desses últimos quatro anos e meio, aqui minha esposa está chegando aqui também, ela vai participar em algum momento. Olá, Catarina, tudo bem? Tudo bem? Vamos acertar a imagem melhor aqui. Vocês estão vendo bem? Nós dois? Não. Não. Eu não. Agora eu estou assim. Isso. Então está bem. Então, falando desse período último de quatro anos e meio que nós chegamos aqui, nós estamos em um setor de classe média, classe média alta, e quando chegamos e vimos esse setor com mais de 20, 25 mil habitantes. É um setor do bairro de Alcobendas. E você imaginar entre 25 mil pessoas nenhuma presença e manifestação evangélica. Para o brasileiro é difícil de imaginar isso, porque eu tenho certeza que para vocês saírem da casa de vocês e chegarem até a primeira igreja, por quantas igrejas evangélicas vocês passam? Uma pergunta retórica, mas aqui essa realidade não é. Você não vai, você passar por 25 mil pessoas e não encontrar nenhuma igreja. Foi quando nós mudamos para esse setor e chegamos aqui exatamente em setembro de 2019. Com o propósito da plantação dessa nova igreja e trabalhando, sobretudo, com espanhóis também, tivemos, estamos no setor também onde está o seminário Batista de Espanha. Estamos há dez minutos caminhando desse seminário. é onde a nossa igreja hoje funciona e desde então usamos a propriedade do seminário. Mas o que acontece? Quando foi janeiro de 2020, nós demos início ao projeto de oração para entender o que Deus queria. Janeiro, fevereiro, com um grupo de seminaristas, de dez ou doze seminaristas que voluntariamente nos ajudaram, nos apoiaram também o reitor do seminário. só que quando chega março, vocês se lembram muito bem março de 2020, quando estávamos no auge de começar alguma coisa, veio a pandemia. E pensávamos que seria 15 dias e aí a coisa foi pelo tempo que foi. E aí é onde a graça e a manifestação do poder de Deus foi tremendo. E a partir dessa manifestação do poder de Deus, é onde tudo vai acontecer até chegar ao dia de hoje e o segundo que a Catarina vai falar é falar sobre esse tema. Não sei quanto tempo, mas eu creio que, na minha experiência, essa é a, eu creio que a igreja trabalha duas com a irmã do Éd, quer dizer, uma em Chile, já casada, e outra aqui. Mas na minha história de missão, eu creio que é a quinta igreja, que eu trabalho na plantação. E é muito lindo ver como Deus trabalha em cada lugar, a manifestação dele, a forma de ele atuar, é surpreendente. E aqui, para nós, o que foi muito, muito surpreendente foi o de Deus, quer dizer, todo o trabalho para a plantação da igreja, Deus utilizou exatamente no período, eu diria, dos dois meses de confinamento, foram mais, mas foram quarenta e seis dias que Deus nos permitiu viver de uma forma intensa dentro do condomínio nosso, uma coisa que foi um milagre de Deus, um milagre, um milagre de Deus. A gente conseguiu quarenta e seis dias, desde a varanda do nosso apartamento e as varandas são para dentro, a gente conseguiu fazer quarenta e seis dias de programa para todos os vivos. Noventa e seis da plantação. Eu creio que, eu sempre penso que Paulo, a história, no ponto que, Paulo, na plantação da igreja de Pessalônica, uma das razões da plantação da igreja tão rápido ali foi porque ele teve o que seria o mercado durante uma semana, me parece, eu não lembro muito, pregando todos os dias dentro desse mercado. E eu me lembro que quando eu, em janeiro de 2020, que eu estava estudando essa igreja de Pessalônica, eu pensei, eu pensei, poxa vida, mas isso é algo maravilhoso demais, de você ter um auditório desse. Jamais podíamos pensar que Deus estava reservando isso para nós. Não por uma semana, mas nós tivemos com 46 dias as 95 famílias. Nos balcões, claro que a gente não pregou. Os barandos, né? A gente não pregou de uma maneira de tomar bim, de negrigar, mas Deus se utilizou na maneira de ganhar a confiança dele, prestando os serviços de programas, programas para as crianças, realizando os aniversários, realizando o Dia das Mães, o Dia do Livro. Então, foi uma coisa bem criativa que Deus nos permitiu realizar. E outra coisa que para mim é super forte, como Deus vai trabalhando tudo, que nessa ocasião, o Samuel, que é o nosso filho, ele estava com gente confinada, ele estava no último ano dos seminários dele aqui. E ele foi a pessoa que moveu tudo isso, né? Toda essa área que precisou de tanta tecnologia, que tudo isso acontecesse, então ele criou um personagem, um personagem para criança, criava os programas, trabalhava no mundo. E Samuel esteve nesse início da igreja, no primeiro ano, trabalhando, aí Samuel foi embora, ele recebeu o convite para uma das ilhas em Minas Palmas, foi para lá, passou dois anos e meio pastoreando, e Deus o trouxe de volta, e hoje o Samuel, depois de um período de oração bem grande na vida dele também, ele recebeu três convites aqui na Espanha. Todos os convites ele recebeu com salário, pelo menos um salário assim, que é muito bem, casa e a segura, o INPS, que é o INS, tudo. E Deus foi falando ao coração de Samuel e ele decidiu ficar aqui nesse trabalho onde ele não ganha nada, ele não tem nada disso, mas sentindo de Deus. E hoje nós estamos tão agradecidos porque ele tem sido um elemento muito, mas muito valioso na plantação agora, quando já temos de grupo, e também sabendo que ele vai dar continuidade ao trabalho. Então isso é muito importante quando você tanto se colocou com sua vida num trabalho, saber que isso vai ter uma boa continuidade. Então isso pra nós é muito importante, muito, muito. Com certeza. Tudo que vocês compartilharam até aqui já traz bastante testemunho das oportunidades que Deus foi abrindo, da direção que ele foi dando a vocês pro trabalho aí, e isso já nos inspira muito. Mas nós queremos saber um pouco também de como vocês lidam com as resistências que vocês encontram no campo. Certamente ao longo desse período, e o Armando já compartilhou algumas características do povo, mas que tipo de resistência vocês têm encontrado pessoalmente e como tem sido lidar com isso? Eu acho que a área como missionário o mais difícil é você lidar com a vida da questão, porque a resistência que você encontra tão grande pra você conseguir falar com alguém, pra você conseguir trazer alguém na sua casa, então você trabalha, 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 você olha, 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 então quando você não vê as coisas acontecendo, você tem que saber lidar com a frustração que isso te provoca. Então é um aspecto onde joga muita madureza na sua vida, maturidade, na sua vida, e colocar na cabeça 24 horas que Deus é o dono da obra e que você está semeando e que a Deus cabe à sua vida no tempo, né? Mas eu creio que na nossa experiência o mais difícil muitas vezes foi lidar com a frustração. Eu não sei alguma coisa. Sim. Então, eu queria também saber, fiquei aqui curioso, pastor, o senhor falou que vocês vêm se reunindo lá no seminário, né? A igreja. E a gente queria saber como que vocês fazem com a igreja no sentido de educar mesmo na festa. Esses membros já são membros de fora que chegaram na Espanha, são daí. Como que o senhor tem feito? O senhor trabalha mais com pequenos grupos ou não? Foca mais no próprio domingo e dá aquele estudo dominical, o culto é o culto normal? O senhor também pode falar um pouquinho a mais porque o senhor falou também que é ministro de música, né? Então, acho que o senhor já faz o trabalho completo, né? De forma integral. É um trabalho muito interessante porque nós lutamos com todas as estratégias como a Catarina disse para alcançar vidas. E um dos textos que para mim é um texto muito forte é o texto de Eclesiastes capítulo 11 versículo 1. Lança o teu pão sobre as mãos. E depois de muito tempo, muitos dias, o senhor vai trazer. E esse lançar o pão é o trabalho que a gente começou desde a pandemia e seguimos lançando o pão. E uma das nossas estratégias, uma das estratégias que Deus tem mais utilizado nesse tempo para chegar aonde nós chegamos, em primeiro lugar é a nossa casa. Nós temos a nossa casa, tivemos ainda, temos a nossa casa como um centro, como uma Betânia, na verdade, onde é um centro de refúgio de pessoas. e para isso trouxemos, sempre trazemos e temos trazido ainda todas as pessoas que a gente pode e consegue trazer e, sobretudo, os espanhóis que são os mais difíceis, para que venham tomar café da manhã, para que venham almoçar, para que venham jantar com a gente. E aí é um tema de que a nossa mesa e a culinária tem sido realmente um tema muito forte. O outro tema é a música, porque a gente usa a música de todas as maneiras possíveis e imagináveis, desde o período da pandemia, que era a música gravada, mas hoje nós fazemos música com Natal. São muitas coisas que seria complicado de estar exemplificando tantas as coisas que a gente tem feito. Mas eu cheguei ao ponto de um dos Natais passados mandar playback gravado para todos os vizinhos e formar um grande coro das varandas. Um frio de zero graus e a gente lá embaixo regêna e fazê-lo. Loucura, loucura das mais absurdas e isso não entendemos entre essas tantas outras como o pão sendo lançado. E é impressionante como Deus tem trazido. E uma das coisas que tem sido muito forte para nós aqui é que hoje nós estamos com um grupo de umas 30 pessoas mais ou menos. alguns domingos até mais. Nós temos uma família que vem de carro para a igreja. Todas as demais vêm caminhando. Vêm caminhando. Isso significa que vivem a grande maioria vivem ao nosso redor. São vizinhos nossos aqui que têm chegado ali. E desde março do ano passado que Deus tem feito essa parte da promessa estão me ouvindo? Sim, sim. Essa parte da promessa do pão voltar. Porque desde março do ano passado que Deus começa a trazer pessoas que há 20 anos atrás que há 10 anos atrás que há 5 anos atrás tiveram algum contato com alguma igreja com algum lugar mais se afastar. Fora as pessoas também que têm conhecido o evangelho realmente agora. Nós temos uma menina que vai ser batizada na época de 24. Ela é argentina mas mora aqui há muito tempo. E ela se convicceu em uma jovem muito inteligente para ter nome muito estrada dela. Uma menina muito dedicada. Quando ela se convicceu ela leu a Bíblia em quatro meses. Ela leu a Bíblia toda. Então é muito lindo ver como Deus vai trabalhando a vida das pessoas. Como o Armando estava dizendo também você percebe vidas como que Deus vai buscando essa ovelha que está perdida. Isso é muito para nós tem sido muito forte perceber que Deus disse. Mas você perguntou como que nós fazemos para seria para que esse povo possa crescer. Nós temos o Conexão que a gente chama Conexão Larrogar. Então um dia da semana reunimos sempre grupos de 14 os grupos são distribuídos. Aí a gente trabalha muito o crescimento deles. Temos a Escola Bíblia também que agora não já estamos com a Escola Bíblia. Eles estão muito animados na Bíblia. É muito lindo ver como eles estão animados e a gente percebe pessoas que vieram de uma influência que até foram de igreja, até membros, mas que se conheceram aqui. A gente tem percebido nitidamente que estão passando por aquele primeiro amor, aquela alegria muito grande de servir ao Senhor. E é lindo, cada domingo eu trago mais alguém. Sabe, cada domingo eu tenho um café na quarta toda aqui em casa, sempre tem mulheres não-crentes no café, tem oportunidade de testemunhar e os filhos trabalham bem dinâmicas, são bonitos os filhos, é bem torta, sempre sentindo, temos reuniões de oração, Deus também temos abençoado muito, e as pessoas têm visto como Deus responde as orações, tem sido muito lindo esse livro, um período de muita alegria. É, na verdade é uma igreja que está aprendendo a ser igreja, né, em todos os aspectos que vocês podem imaginar, essa gente como dissemos, eles passaram por alguma influência, mas nunca tiveram desse lado, nunca tiveram absolutamente nada, né, tanto que se afastaram e nunca mais buscaram, e o mais interessante é que estão todos ao redor do seminário, o seminário aqui, porque a nossa igreja funciona nas dependências do seminário, né, e claro, e a música, para você que está aí no Ministério da Música, é um fator muito importante, a música é a palavra, né, a palavra com profundidade, e uma ênfase muito grande mesmo, em cima de conhecer a Bíblia, conhecer os princípios da Bíblia, porque não adianta você estar num lugar cantando, cantando, mas não saber o que a Bíblia ensina, né, então tem sido realmente uma experiência muito grande, e a comunhão, né, para vocês terem uma ideia, o que acontece no domingo, de dez e meia até as onze, é o café da manhã, todo mundo, cada um leva uma coisa, uma outra, e a gente junta, e aí conversa, abraça, compartilha, depois das onze horas a meio-dia, é a escola dominical, e de meio-dia até uma e meia, duas horas, é o culto, aí hoje temos uma música muito boa, e claro, a gente também chama a atenção, e a palavra, claro, a música e a palavra andam juntas, né, e Deus tem feito a parte que toca a ele, Uma coisa que é super, por suprosso, pra gente, o grupo de jovens nos juntos, praticamente, é um grupo um pouco maior, mas todos eles fazendo mestrado, então realmente é uma situação de um campo que você vive, a gente está muito graças a Deus, pelo Samuel, que ele também vive com uma teologia, está fazendo mestrado também, porque exige, claro que exige também, conhecer, porque é uma igreja que está no local, onde você também recebe pessoas, tanto você recebe refugiados, imigrantes, muito difícil, em todos os fatores, todos, mas também você recebe pessoas que conhecem bastante, sabem perguntar muito, e perguntar, perguntar bem perguntado, né, se você não estiver bem informado, você passa a mão, pastor, a gente queria saber também um pouco sobre como vocês se mantêm aí motivados e fortalecidos espiritualmente para essa obra, o senhor falou muito sobre a comunhão, certamente isso é uma das formas, né, de fortalecimento da igreja, eu li muito na sua carta também sobre a cooperação com outros batistas por aí, quanto vocês têm orado, sobre fortalecer esses laços, mas como pessoalmente vocês têm buscado se manter fortalecidos espiritualmente? É, toda a nossa vida de ministério, sempre nós tivemos muito ligados a pessoas, o investimento em vidas, né, para nós, sempre foi a prioridade, nossa, tanto no aspecto da evangelização, quanto no aspecto do crescimento, seja pela música, seja pelo trabalho de educação, enfim, todo o aspecto de crescimento de uma igreja, nesse sentido, então, ter gente com a gente, isso sempre foi uma prioridade nossa, ter amigos com a gente, e chegar na Espanha, ou chegar aqui em Madrid, e nós começarmos um trabalho praticamente sozinhos, né, sem ter um grupo de pessoas, sem ter uma equipe, ou amigos, até tínhamos grupos de seminaristas, mas é diferente você ter um grupo, nós, com a idade, que nós já estamos, você ter um grupo de estudantes com 18, 19, 20 anos, né, você é professor deles, você é pai deles, você não é amigo, então, isso, para quem, no nosso caso, ter deixado Sevilha, ter deixado a Primeira Igreja Batista de Moça Bonita, ter deixado Chile, com amigos verdadeiros que foram desenvolvidos aí durante 11, 10, 15 anos, e chegar na Espanha, e o espanhol não é para isso, né, então, isso tem sido, foi realmente bastante difícil nesse início, hoje, graças a Deus, tem revertido esse quadro, mas é muito devagar, né, é muito lento, porque o espanhol não te convida para ir na casa dele, né, ele pode estar com você 4 ou 5 anos que ele não vai fazer isso, se ele quiser conversar com você, ele vai te convidar para ir no bar, né, e o conceito de bar aqui na Espanha é outro conceito diferente e que é estar num bar no Brasil, é outra coisa, é outra realidade, então, o bar é o lugar para você, o café é o lugar para você conversar, é lá, então, a gente tem tentado, né, ganhar e mudar um pouquinho, vamos ao bar também com eles para conversar, muitas vezes, né, mas a gente também traz na nossa casa, então, esse lado do relacionamento, né, e claro, e hoje o nosso relacionamento é sempre com propósito, né, então, dentro desse propósito da evangelização é onde a gente vai ganhando, ganhando a confiança e isso é o que vai trazendo de alguma maneira para nós também certo conforto, não sei se a gente respondeu a pergunta, mas é um desafio, é realmente um desafio, você está numa outra cultura e como o futuro sonhou, na crente do Chile. Sim, sim, pastor, você falou de moça bonita, né, aquela região ali de Padre Miguel, Bangu, né, que faz um pouquinho calor, né, agora o senhor está aí nesse frio, falando nisso. insuficiência para cada período da vida da gente. Exatamente, exatamente. Então, falando nisso, que nós conversamos um pouquinho também do passado, o senhor esteve lá no Chile, agora está na Espanha e está caminhando aí para essa parte final do trabalho, quais são os planos de vocês a partir de agora? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Essa é uma boa pergunta. é muito boa a pergunta. Que nem nós sabemos. Bom, gente, é verdade, nós de um ano e quatro meses estamos terminando com a junta no nosso tempo e quando você sai do teu país, você não consegue visualizar esse momento da vida, né, quando você chega, quando já há tantos anos você está fora do teu país, quando a tua família já está construída aqui, os filhos já permanecendo aqui, o mais velho já é casado, casado com a espanhola, Samuel também, e o fato deles ficarem aqui é porque eles percebem que a vida deles tem sentido aqui pela necessidade da Espanha. Em termos de ministério, eles sabem muito bem que até muitos outros países podem dar muito mais alegria que, de alguma maneira, o ministério da Espanha é muito difícil, muito. primeiro que a visão até de tudo do mais normal, por exemplo, de um salário pastoral é muito pouco, as igrejas têm muito pouca visão. Então, nesse sentido, o ministério aqui e também no sentido de crescimento traz muitas frustrações, mas graças a Deus, tanto Davi quanto Samuel, eles têm o coração deles realmente na necessidade que aqui existe e, claro, também entendendo a direção de Deus. Mas é um momento complicado, porque, por um lado, viver aqui tem suas dificuldades, porque também é muito caro, muito difícil você viver com aquilo que é do Brasil, que a moeda tem uma desolanezação tão grande, tão grande. e ir para o Brasil é ficar a família aqui. Assim que a gente ora e deixa para Deus o momento mostrar o que vai acontecer, orando para que Deus nos ajude a viver esse momento bem, porque é um momento, sem dúvida, é um momento difícil, mas pedindo a Deus que vai nos ajudando, claro, aquilo que a gente sabe que deve fazer, nós vamos trabalhando, mas não temos ainda nenhuma definição, a verdade é que não. E com certeza Deus vai continuar direcionando vocês aí nessa nova etapa, como tem direcionado aqui, que ele permanece o mesmo. Nós sabemos que esse já é um ponto pelo qual a sua igreja aqui pode estar em oração por vocês, sustentando vocês, mas queremos saber também, como uma última pergunta, como que a primeira igreja batista do Rio de Janeiro pode apoiar vocês e o campo missionário aí na Espanha? Bom, eu creio que o ponto mais importante, queridos, é que essa consciência da necessidade aqui na Espanha, de maneira especial, nós, porque é o que nós somos a ponta de lança de vocês, com aquilo que a Espanha é e representa. Seria realmente orar de uma maneira muito, muito objetiva, sobretudo para que essa igreja que está nascendo, nós temos sonhado muito com ela, porque é uma igreja que está dentro do seminário, é uma igreja que tem sido, de alguma maneira, vitrine para os seminaristas que estão estudando aí. Nós temos um seminarista que nos apoia, e quando eu falo seminário aqui, queridos, não entendo um seminário aqui como o Seminário do Sul, com o número de alunos. Nós temos hoje, aqui estudando nos quatro cursos, nós temos dez alunos. É um trabalho, realmente é muito pequeno, mas esses alunos têm visto durante esses quatro anos, e o grupo que já se formou também, como que é viver, sofrer, se dedicar assim, integralmente, na plantação de uma igreja, porque eles não sabem o que é isso. Eles não entendem, eles vêm para o seminário e saem praticamente sem nenhuma visão do que é plantar uma obra nova. Hoje, na Espanha... Até porque isso também tem muitos fatores diferentes do Brasil, muito. É verdade isso, os alunos não têm zero noção do que é plantar igreja, tanto que o que eu dei a um acadêmico, do seminário, já há 30 anos, 30 anos aqui, ele estava dizendo isso para nós há um mês atrás. Ele falou, Armando, Catarina, o que Deus permitiu acontecer dos alunos quatro anos, olhar e ver a vida de vocês, a dedicação, como vocês trabalham, o que é a oração. Ele falou, foi o maior exemplo para eles, no sentido de que eles possam ver o que é uma plantação de igreja. No Brasil, isso é muito pelas próprias juntas, missionárias, isso é muito colocado, muito falado, tem projetos, tem tudo isso. E aqui é verdade que você fala, as pessoas, elas não querem ir para um trabalho de plantação de igreja, porque acham assim, que eu... É que pensam assim, é que eu não sei como fazer, eu não sei como isso pode acontecer. então, eu creio que nesse sentido foi muito importante ver que aqui na Espanha dificilmente uma igreja com quatro anos está como a gente caminhando já para entre 30 e 40 pessoas que nós temos nos domingos. Então, realmente, agradecemos a misericórdia de Deus, que realmente nos deu força, sabedoria, e foi a mão de Deus. acima de tudo, de tudo, de tudo, é esse díname de Deus, esse poder de Deus que realmente atuou e fez acontecer. Então, o nosso pedido, primeiro, é realmente de vocês, possam estar orando de verdade, intercedendo pela obra missionária na Espanha, mas de forma muito especial. Guardem o nome do nosso bairro, que é Alcobendas. Alcobendas Norte. Que é o setor onde nós estamos plantando realmente essa igreja, que pode ser uma igreja que vem ainda fazer muita diferença na vida dos futuros que vão chegar. E outro pedido, se orem pelo Samuel. Porque nós estamos terminando e o Samuel está chegando. E ele precisa de apoio, não somente na oração, no aspecto econômico, no aspecto de poder. Quando nós terminemos o nosso processo com a junta, que sabemos que Deus vai prover isso. E pode ser que a Primeira Igreja do Rio seja uma dessas igrejas, que vão seguir apoiando essa obra que começou aqui na Espanha. Queria só dar talvez uma última palavra. Existe uma estatística muito forte aqui feita por antropólogos e missionários que já passaram por aqui e consideram, fazem uma ligação muito interessante com três frutos que existem aqui na Espanha. E o primeiro fruto que se faz a relação é com o olivo. A Espanha é um dos grandes exportadores do azeite, da oliveira. E a oliveira demora quatro anos para dar a sua primeira safra. Quatro anos. A castanha, que é um outro fruto muito forte, demora de oito a nove anos. Então, o que ele faz a comparação? A comparação é que com o olivo é o tempo de quatro anos para que um espanhol comece a perceber algo em você e criar uma certa confiança para que ele se aproxiga. Mas como o Almendra 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 em português Amêndoa Amêndoa em português são oito anos. Então, vai ser oito anos para que ele comece a pensar na sua fé, no que você tem de diferente dele. E vai demorar pelo menos doze anos para que ele venha tomar uma decisão de batismo e por Jesus. Então, a obra missionária, isso é uma estatística, claro que Deus faz e age de maneira como ele quer, mas a estatística são pelo menos doze anos para que e Deus adiantou esse processo conosco, porque com quatro anos Deus tem feito já grandes coisas aqui nesse tempo. Então, queridos, orar pela obra em Alcobendas Norte para que essa igreja cresça e venha a ser um farol, uma luz realmente nessa nação e pela vida do Samuel. Terminando, são dez mil batistas pessoas na Espanha. Dá para vocês deduzirem, não é? Quantos membros tem a igreja Atitude, Recreio? Vocês eu não sei quantos membros tem hoje, mas em toda a Espanha são dez mil batistas. Quarenta e sete milhões de habitantes, hein? Exatamente. desafio é grande. Mas no poder do Espírito vamos completar a missão. É isso aí, é isso aí. Que alegria poder compartilhar isso com vocês. Eu, como falei com o senhor, pretendo disponibilizar para toda a igreja as cartas que a gente vem recebendo, então, é um prazer a gente poder conhecer mais, estar mais perto e sustentar em oração, financeiramente, apoiando o trabalho missionário aí, apoiando a família de vocês. Não sei se o senhor tem mais alguma consideração, Eduardo? Tem? Não, não havendo mais consideração final, a gente pode estar encerrando por aí, mas se o senhor quer encerrar, falar alguma coisa do senhor, irmã Catarina? Não, só mais uma vez agradecer, porque são doze anos, não são doze meses, nem doze dias. São doze anos que a primeira igreja batista tem sido um fiel conosco, através da nossa junta, e a nossa gratidão realmente muito grande ao pastor Ivan, transmita a ele um grande abraço conosco, e a gente espera que um momento ou aí, ou aqui, a gente venha a se conhecer. e que Deus abençoe muito a vida de vocês também, o ministério e tudo que vem pela frente. Beleza, muito obrigado, meus queridos. Então, só agradecer a vocês também por esse tempo, estarmos aqui, por essa boa conversa, e queria falar com você, meu irmão, minha irmã, da primeira igreja de batista do Rio de Janeiro, que esteve conosco nessa conversa aqui com o pastor Armando, com a irmã Cartarina, que esteja orando pelos nossos missionários, por essa família, também pelo Samuel, como ele falou aqui, o filho dele, que já está terminando o seminário, que ele possa continuar esse trabalho tão árduo, mas com certeza prazeroso, pois é para Cristo, é para o avanço da sua obra. Então, fique de olho aqui também no nosso canal, que nós iremos trazer mais missionários da nossa igreja para você estar conhecendo e estar se achegando também aos nossos missionários. Que Deus abençoe, até a próxima, um forte abraço. Amém. Tchau, tchau.